Acidente envolvendo quatro veículos deixa uma pessoa gravemente ferida na rodovia que liga Campinas a Otolândia. Moradores do Jardim Nova Esperança e Itachiba reclamam das condições do bairro. Eles convivem com a falta de pavimentação e esgoto a céu aberto. Boa notícia para quem está começando no mercado de trabalho. Sobram vagas de estágio em Campinas. E futebol, Ponte Preta fica no empate com o Rio Branco no primeiro jogo treino da macaca este ano. Agora no Bande Cidade. Boa noite. Moradores de um bairro de Itachiba estão revoltados com as condições das ruas. Muitos moram lá há 20 anos, mas até hoje convivem com a falta de pavimentação e esgoto a céu aberto. Algumas obras até começaram a ser feitas, mas foram interrompidas. O cenário nas ruas do Jardim Nova Esperança em Itachiba é de total abandono. Os moradores não se conformam de viver em uma área formada há cerca de 20 anos, onde moram mais de 700 pessoas e que, segundo eles, não tem nenhuma infraestrutura. Algumas melhorias foram feitas em apenas algumas ruas, mas as que ficam na entrada do bairro ficaram desse jeito. Aqui na rua do Seu Valfrido, o esgoto corre a céu aberto. Ele diz que as obras até começaram por aqui, mas não foram concluídas. Circularam só a região de cima e na rua de entrada ficou tudo abandonado aí. O esgoto está tudo entupido, a água, a osso está tudo quebrado, as guias que eles fizeram tudo quebrado, sabe? Então é o seguinte, aí a gente vai cobrar e o nego fala que vai fazer e nunca aparece esse serviço para se fazer. Uma parte do material utilizado para implantar a rede de esgoto ficou amontoada no final da rua. E o pouco da obra que foi feito está sendo deteriorado pela água da chuva. Por aqui, os moradores já sabem, choveu é problema na certa. As residências estão de água, você não consegue sair de veículo nada, até a pé fica difícil para a gente se localizar para ir trabalhar, né? A ausência de asfalto nas ruas é outro problema. Nesta, que é a principal do bairro, a obra só chegou até aquele ponto. O restante é só terra. Nesta outra, as guias já foram colocadas, mas o avanço parou por aí. Com vias intransitáveis, não há carro que resista. Seu Valfrido já gastou mais de 2.700 reais com manutenção por causa de tanto buraco. Tive que trocar pneu que estourou, né? Mandei fazer balanceamento e alinhar. Lá na frente de casa tem buraco, minha filha está com a roda do carro quebrado. Meu filho foi sair de moto também, por causa dos buracos, quase caiu. Em algumas áreas do bairro, a situação é ainda mais complicada. Este espaço aqui, por exemplo, por incrível que pareça, é uma rua. Mas dá para perceber que subir ou descer com o carro é impossível. Segundo os moradores, o governo federal disponibilizou cerca de 3 milhões de reais para a obra. Mas, por enquanto, não há informações de quando os serviços serão retomados. Nós queremos uma resposta porque nós somos cidadãos e nós sabemos dos nossos direitos. E nós vamos correr de atrás disso, porque nós queremos asfalto aqui. Segundo a prefeitura, a empresa contratada para fazer a pavimentação atrasou as obras. E a administração está tentando resolver o problema, ou terá que rescindir o contrato. Sobre o sistema de esgoto e fornecimento de água, afirmou que as etapas que eram de responsabilidade da prefeitura foram concluídas. E o que falta agora está a cargo da Sabesp. A Sabesp disse que a segunda etapa da rede de esgoto está em fase de estudo. Em relação ao abastecimento, diz que aquela área é atendida por valinhos. E que está trabalhando para integrar os imóveis ao sistema de fornecimento de água da empresa. E uma ponte que liga Sumaré ao bairro Bom Retiro, em Paulínia, está causando polêmica. Com a estrutura abalada, a passagem chegou a ser interrompida. Mas, neste fim de semana, a população abriu parcialmente o caminho para o tráfego de veículos. Três dias depois de ser interditada pela defesa civil, os moradores da região liberaram parcialmente a ponte que liga o bairro Bom Retiro, em Paulínia, ao Jardim e Pê, em Sumaré. Quem arrisca passar pela ponte não esconde a preocupação. Eu tenho o maior medo, principalmente na época de chuva, que isso aqui passa por cima aqui. Está dando medo, viu, rapaz? Está dando muito medo de passar aqui, sim. Apesar da ponte já ter caído, quem vive por ali é contra o fechamento da passagem. Seu Joaquim está revoltado. Ele afirma que sem a via, o caminho ficou muito mais longo, pois agora precisa ir até a rodovia em Anguera, o que está prejudicando os comerciantes do lado de Sumaré. A falta de aviso prévio também irrita o aposentado. Não avisaram, fecharam isso daqui, porque não pode passar, mas não sabe quando vai começar essa ponte. A ponte, ela fica na saída da avenida Oswaldo Vacari. Ela fica bem no limite entre Sumaré e Paulínia. E a situação é bem perigosa por aqui, porque você pode ver, o asfalto já está solto, tem muito lixo ali do lado direito, o mau cheiro é muito grande. E isso, então, é uma situação bem complicada para quem tem que passar por aqui todos os dias. Também falta iluminação pública, o que aumenta a violência do local. Ainda do lado de Sumaré, as placas e cavaletes que avisavam sobre o bloqueio foram quebradas e espalhadas pela via. Enquanto nós mostrávamos a situação, uma equipe da Defesa Civil de Paulínia apareceu para verificar a ponte. Sem gravar a entrevista, os agentes disseram que a via deve ser bloqueada novamente, já que representa um risco para quem a utiliza. Esse caminho tem que existir, passa aqui direto, eu vou para o Unicamp, eu vou para o trabalho. Sem ela fica muito complicado, né, porque tem bastante pessoas do lado de lá que tem que passar para cá e daqui para lá, fica difícil a mobilidade aqui. Nós pedimos uma resposta da Prefeitura de Sumaré sobre o problema na ponte, mas até agora não tivemos retorno. E a Polícia Militar libertou um pedreiro de 38 anos que estava amarrado em um barraco no bairro Capadoce, nesse domingo em Campinas. A equipe do Batalhão de Ações Especiais chegou ao local depois de receber uma denúncia anônima de que a vítima estaria sendo julgada por criminosos. O homem tinha sido espancado, estava com vários ferimentos e foi levado para o Hospital Mário Gatti. Um suspeito foi detido e a polícia também apreendeu no local uma carabina e munição. Dois homens tentaram roubar a moto de um casal na Avenida Marechal Rondon, em Campinas, neste domingo. Eles chegaram a pegar o documento do veículo, mas a ação foi flagrada por dois policiais que estavam de folga e deram voz de prisão. Um dos bandidos sacou a arma e os policiais atiraram. Os criminosos foram atingidos nas pernas. O casal, vítima do roubo, não sofreu nenhum ferimento. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente agora tarde envolvendo um caminhão que transportava produtos químicos e um veículo de passeio na rodovia Luiz de Queiroz, na altura de Americana. De acordo com as primeiras informações da polícia rodoviária, o motorista do caminhão teria perdido o controle do veículo e batido no automóvel, que acabou sendo jogado contra um barranco. O condutor do carro morreu no local. E um homem ficou gravemente ferido também hoje à tarde em um acidente na rodovia SP-101, que liga Campinas à Hortolândia. De acordo com a concessionária Rodovias do Tietê, aconteceu um engavetamento envolvendo dois caminhões e dois carros de passeio. O acidente foi no quilômetro 2, na altura do Parque Santa Bárbara, em Campinas. A concessionária não informou para qual hospital ele foi levado. Ainda há congestionamento do trecho. No próximo bloco, os riscos de usar clareadores dentais sem a orientação de um profissional.